Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 fundos imobiliários pra você aí investir em 2022. Vocês adoram esse tema, fundos imobiliários, e a gente sempre traz o que você quer aí, meu amor. Mas, antes de começar o vídeo, já compartilha aqui embaixo comigo. Quais fundos imobiliários você tem na sua carteira? O que eu quero saber, será que algum desses fundos, Catoche, para 2022 está na sua carteira? Não sei, fica aí até o final do vídeo. Sem enrolação, o primeiro fundo imobiliário é ele, coloca aí o HGLG11, que é um fundo do tipo tijolo, ele que vive aí, ele que foca em ganhar aluguéis ou também em valorização dos imóveis. Esse fundo, ele tem uma qualidade que é positiva e que eu, Carol, particularmente observo. Ele tem um portfólio bem diversificado, tá, gente? Olha só, ele tem 17 ativos em 5 estados e a maior parte deles está na região sudeste. Coloca aí pra mim na tela, menino de ouro, pra você aí dar uma olhada. É importante que o fundo seja diversificado. Olha só, como eu falei, ele tem 17 ativos aí, ó, tá marcando pelas cores em 5 estados. Volta pra mim. E a vacância dele está em 7%, que para o segmento dele é considerado uma vacância ok. Importante olhar a vacância. E está num ramo aí bacana, que é o ramo logístico. Ele tem, olha aí, coloca na tela os principais inquilinos do fundo HGLG11. Outra coisa que é importante de ver, ele tem uma boa gestão que é feita pelo Credit Suisse. E isso é importante. Quem tá por trás do fundo? Quem tá liquidando? Então, quando você vai investir, é importante que você saiba isso. E mais, tem uma boa liquidez. Carol, mas como assim? Ele é negociado na bolsa, tem bastante negociação, bastante gente comprando e vendendo por dia. E quando o fundo tem uma boa liquidez, a gente fala que é bom, positivo para o fundo. Algo importante pra avaliar é como o fundo está indo nos indicadores. Coloca na tela HGLG11. Saiba e estude isso. Hoje ele tá sendo cotado, na data de hoje, a R$166,00 uma cota. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou dividend yield de 8,32%. Tem um patrimônio líquido de 3,1 bi. Está com PVP de 1,13. E a rentabilidade no mês de 2,02%. Se FII, ele tem uma boa liquidez, como eu falei anteriormente. Diariamente são negociadas 30.274 cotas. Mas antes de falar o segundo top fundo imobiliário. Seguinte, se você aí, meu amor, caiu de paraquedas, balão, aqui no vídeo, já vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Certo, menininho? Fica de olho. Quanto mais isso, tudo melhor. O segundo FII que nós vamos falar hoje é o VRTA11, que é gerido pela Fator Administração de Recursos. Vamos lá, esse fundo é um fundo do tipo papel. Pessoal, tem lá LCI, tem lá PodTLH e principalmente CRIs, que são dívidas que estão ligadas ao negócio imobiliário. E o que acontece com esses fundos de CRIs? A gente teve um aumento aí da taxa Selic. Então, conforme a gente tem um aumento da taxa Selic, aumento da taxa CDI também favorece os fundos que estão aí, os CRIs, atrelados ao CDI. Lembrando que ele também pode ter cotas de outros fundos imobiliários. Qual é o propósito desse fundo? É gerar aí lucro para os cotistas através de investimentos feitos aí a longo prazo. O que é importante? Esse fundo tem aproximadamente 50 CRIs. E quando a gente fala em fundo de papel, é importante que esses CRIs estejam diversificados, não estejam na mão só de uma pessoa, enfim. Por que isso é importante? Porque ajuda a minimizar risco de crédito. Imagina, Catoche, está tudo na mão de alguém. O risco de crédito se dá um problema, complica, né? É complicado. É complicado. Então, é fundo de papel, mas os CRIs, os 50 CRIs estão aí diversificados. Agora sim, vamos falar alguns dados importantes desse fundo, lembra? A gente sempre fala aqui, né, pessoal? Rentabilidade passada não é garantia de futura, mas é importante a gente avaliar. A gente tem o quê? Uma expectativa, a gente estuda o fundo e vê como ele vem vindo, como ele vai reagindo ao mercado. Então, coloca aí alguns dados importantes, por favor, do fundo VRTA11. Em relação à rentabilidade, taxa média está aí, olha só a imagem. Teve uma rentabilidade bem atrativa, frente aí a 4,39 anos. Olha lá, mesmo quando a gente leva em conta os custos do fundo, está aí na imagem. Agora, outra coisa importante são as taxas. Coloca aí na tela, por favor, as taxas desse fundo. Taxa de administração de 1,5% ao ano no primeiro ano de existência do fundo e 1% ao ano após o primeiro ano sobre o valor de mercado do fundo com o mínimo de R$ 25 mil mensais. Por que olhar a taxa, pessoal? A taxa de administração, porque tem alguém cuidando, né, Catochi? Alguém está cuidando. O fundo está lá, você, o cotista, se entregou na mão da pessoa. É uma maneira de você investir, Catochi, falar assim, ó, você aí, chefão, poderoso chefão, cuida pra mim. Então, tem que olhar a taxa. Olhem as taxas pra vocês saberem quanto que está. Está alta? Vale a pena? Observem isso. Outra coisa importante são os indicadores que a gente trouxe pra vocês. Coloca na tela, por favor, esses indicadores importantes desse fundo. Hoje está sendo cotado a 108,68 uma cota. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um dividend yield de 10,31%, bom dividendo. Tem um patrimônio líquido de 982,3 mil. O PVP está em 1,11. E a rentabilidade no mês de 1,91% diariamente. São negociadas 10 mil e 91 cotas do fundo. Mas, antes da gente ir para o terceiro fundo imobiliário, que eu sei que você quer saber o top, nós vamos deixar um relatório da Nord Research. Claro que eles fizeram um relatório. Está aqui. Primeiro, já deixa aqui, Catochi. Primeiro link na descrição. Vai lá, baixa gratuitamente. Estuda. Quais são os três fundos imobiliários pra 2022 que vão pagar dois dígitos de dividendo? Presta atenção. É coisa boa, informação boa. Detalhe, tem fundo imobiliário pagando 19%. Oba! Fica de olho. Está aí. Clica aí na descrição, no link e já comece a estudar. Agora sim, o terceiro top fundo é ele. MX RF11, o Max Reina, que é administrado pelo Banco BTG Pactual. Esse fundo, ele é muito conhecido porque ele tem um valor de cota mais baixo. Ele é um fundo que ele tem ativos de renda fixa. 68% desse fundo são CRIs. E agora aqueles ativos, né Catochi? Que estão atrelados à taxa CDI se tornam mais atrativos para os investidores. Agora é importante saber o portfólio, né Catochi? Vai lá, dá uma olhada. O que tem nesse fundo do portfólio? Coloca essa imagem pra mim na tela, por favor. A maior parte dos ativos desse fundo estão lastreados em crédito imobiliário. Ali são 68% da carteira. Do fundo, o restante dos ativos estão distribuídos aí 5% de cotas. De outros fundos imobiliários, 14% em caixa. E os 13% restantes em permultas financeiras. Está na tela. Agora sim, tem a taxa de administração de 0,90% ao ano. Vamos colocar indicadores importantes do MXRF11 na tela. Hoje está sendo cotado a 10,07% nos últimos 12 meses. Pagou aí um dividendo de 8,74%. Tem um patrimônio líquido de 2,3 bi. PVP está em 1,01%. Rentabilidade no mês de 2,20%. E diariamente são negociadas. Olha, liquidez boa. Aproximadamente 531,750 mil cotas. Senão, um dos mais é o mais negociado aí na Bolsa de Valores. Bom, meus amores, esses foram aí os 3 top fundos imobiliários que a gente trouxe para vocês avaliarem para 2022. Mas lembrando, não é recomendação de compra. Estude, lembra, estude para comprar. E está na descrição do vídeo, de graça, grátis, Orch. Na faixa, um relatório da Nord Research falando para você aí quais serão os fundos imobiliários que no próximo ano podem pagar dividendo de dois dígitos. Tem fundo de 19%, pagando 19% no próximo ano. Clicou, leu, estudou, maravilha. Certo, menino de ouro? Certo. Agora, a preocupação, tem gente que fala será que é hora de vender meus fundos imobiliários? Faz o seguinte, já vem aqui no card, dá uma olhadinha, eu fiz um vídeo completo para você. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.